Eu por todos, Deus é amor, todos os povos se exaltarão De interação, de interação Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, tudo que é Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que é Por tudo que é Por tudo que é Por tudo que é Deus é bom Ele é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom, diga Deus é Ele tem sido bom contigo Sim Ele é bom em todo o tempo Ele é bom Deus é bom O tempo todo Deus é bom Deus é bom Todos os povos se exaltarão Onde estão os povos? De interação, de interação Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, tudo que é Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, tudo que é Por tudo que é Obrigado, Senhor Por tudo que é Tu és bom Deus é bom Levado é o teu nome, Senhor Você pode adorá-lo nessa noite Por tudo que ele é Pela bondade e fidelidade Nós te adoramos, Senhor Cremos que Tu és aquele Que está conduzindo todas as coisas Tu és o Deus Que vai à nossa frente Tu és o Deus que cuida de tudo Tu és o nosso sustento Tu és a nossa força E nós Te adoramos por isso Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tripulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível Teu nome infalível Os reinos veem e vão Teu trono sim, mas tá Teu nome imutável Teu nome imutável Inverno não prevalecer E nada E nada irá impedir Eu te adoramos Eu te adoramos Te adoramos Te adoramos E as muralhas Muralhas Elas vão E as cadeias Elas vão se romper Enquanto adoramos Enquanto adoramos E as muralhas Elas vão se romper Enquanto adoramos E as muralhas E as muralhas E as muralhas E as muralhas Na tempestade estás Teu nome infalível Teu nome infalível É Os reinos veem e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Oh, Deus! Imutável, imutável é Como um trovão impetuoso Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamos Poderoso és Grandioso és Como um trovão impetuoso Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade Teu nome imutável é Os reinos em vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Como um trovão impetuoso Poderoso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Como um trovão Como um trovão Como um trovão Impetuoso Poderoso és Grandioso és Grandioso és Que vem ao céu Nós proclamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Grandioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu Teu nome Aleluia Jesus Os reinos em vão Teu trono assim O Teu nome 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 é imutável Vitorioso Vitorioso Diga isso Diga isso O Teu nome O Teu nome Os reinos vêm e vão Teu trono assim O Teu nome O Teu nome Será que você pode erguer a Tua mão aos céus E cantar este refrão Com toda convicção Com toda confiança no Deus que é imutável As estações da nossa vida mudam Mas Deus permanece Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele será sempre Eternamente Essa palavra para alguém aqui Este louvor Então abra sua boca Cante Vitorioso Vitórias Teu nome Deus Ele reina Ele reina Teu nome Ele reina Ele reina Diga Vitorioso És Na tempestade Estás Teu nome Infalível Infalível É Infalível Os reinos Vem Teu nome Teu nome O vocal cantando comigo essa parte Mais uma vez Vitorioso 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 Na tempestade Estás Teu nome Infalível É Os reinos Vem e vão Teu trono Assim mais Está Teu nome Imutável É Imutável É Imutável É Imutável Imutável